Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins. E novamente, retomando a temática Os Mestres do Caminho Direto, vamos dar prosseguimento, continuando com algumas informações adicionais do grande sábio chamado Guobu. E se você não viu os demais vídeos, há um card aqui em cima com diversos programas e outras temáticas que estarei disponibilizando ao longo do vídeo. Os três estágios de iluminação silenciosa A prática de iluminação silenciosa ensinada pelo mestre Sheng Yen pode ser dividida em três estágios. Mente concentrada, mente unificada e não mente. Em cada estágio, existem profundidades infinitas. Você não precisa passar por todos os estágios, nem eles são necessariamente sequenciais. O primeiro estágio da prática é aprender a sentar-se naturalmente, sem tentar alcançar ou livrar-se daquilo. Simplesmente em tal momento, sente-se com clareza e simplicidade. Em chinês, isso é chamado de Zinguan Dazhu, que significa apenas sentado. Simplesmente sentar é estar ciente de que você está sentado. Quando você está sentado, consegue sentir a presença de todo o seu corpo. Sua postura, peso e outras sensações? Apenas sentado significa, pelo menos, que você sabe claramente que todo o corpo está ali. Não significa se preocupar com nenhuma parte específica do corpo, apenas as pernas, braços ou postura, ou sentir todas as sensações do corpo. A ideia é estar ciente da totalidade geral de sua experiência sentada. O corpo está sentado. Você sabe disso. E isso significa que sua mente também está sentada. Assim, o corpo e a mente estão juntos enquanto você está sentado. Se você não sabe que está sentado, não está seguindo o método. Este método é sutil. Não é como contar respirações de 1 a 10, o que é muito concreto. Mas isso não significa que não haja nada a fazer. Definitivamente, há algo a fazer. Sente-se. Este método não envolve constantemente olhar, observar pensamentos ou examinar o corpo. Em vez disso, envolve a preocupação com o ato de sentar-se, permanecendo com essa realidade de um momento para o outro. Quando você presta atenção, quando está sentado, seu corpo e sua mente estão naturalmente juntos. Você não olha o corpo, nem o imagina, como se estivesse olhando de fora, o que seria uma espécie de construção mental. Quando você pratica com decisão e intensidade, sem lacunas, por meia hora, seu corpo pode ficar encharcado de suor. Mas esta forma tradicional e tensa de praticar o método, não é adequada para a maioria dos praticantes de hoje, porque muitos já estão estressados na vida diária. Outra limitação deste modo de tensão é que não pode ser mantido por um longo período de tempo, de meia hora a uma hora no máximo. Portanto, geralmente é aconselhável praticar um método de maneira relaxada, enquanto permanece totalmente ciente de que está sentado. Saber e aprender a relaxar o corpo pode livrá-lo de tendências recorrentes e emoções negativas. Você pode notar que quando surgem pensamentos errantes, algumas partes do seu corpo ficam tensas. O mesmo é verdade para emoções profundamente arraigadas, que se alojam em lugares específicos do corpo. As pessoas frequentemente vivem suas vidas de tal maneira que seus corpos e mentes são divididos. Eles fazem uma coisa com o corpo enquanto a mente está em outro lugar. Praticar este primeiro estágio ajuda o corpo e a mente a ficarem mais unidos. Quando você está acordado e limpo o tempo todo e não se deixa levar por pensamentos errantes, eles inevitavelmente desaparecem. Eles se acalmam porque sua mente discriminativa, que está apegada ao seu próprio apego, é atenuada. Sua mente discriminadora fica ofuscada porque você está ciente de todo o corpo enquanto está sentado. Sem pensamentos errantes, você não se apega a isso ou aquilo, não é atraído ou rejeita sensações específicas. A concentração desenvolvida no primeiro estágio da iluminação silenciosa não é um foco do ponto único da mente, mas uma presença aberta, natural e clara. É concentração acompanhada de sabedoria. A concentração do mundo está no primeiro estágio da iluminação silenciosa. A concentração do mundo está no primeiro estágio da iluminação silenciosa. Obrigada por assistir.